Música Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, entregou à população de boa esperança no norte do Estado, na manhã desta sexta-feira, 19 de agosto, mais um centro de referência de assistência social. No local, o cidadão vai receber auxílio de profissionais especializados, qualificação profissional, oficinas de convivência para jovens e idosos, além de encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socio-assistencial. Estiveram presentes na solenidade o governador do Estado, Renato Casagrande, secretários de Estado, deputados, vereadores, prefeitos, além de servidores da assistência social. O CRAS possui 400 metros quadrados de área. O governo do Estado investiu 400 mil reais para que a população local que se encontra em situação de vulnerabilidade social possa ser atendida e acompanhada. O governador tem pedido que a gente continue de ênfase a todas as obras que estão em andamento, é isso que nós estamos fazendo, pelo compromisso e responsabilidade com o dinheiro público, mas também pelo compromisso com a política de assistência social. Ainda pelo município, o governador do Estado também participou da inauguração de 76 unidades habitacionais do programa Nossa Casa. As residências vão atender famílias carentes ou que residiam em imóveis inadequados. O investimento feito pelo governo do Estado, através do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, foi de cerca de 2 milhões e 100 mil reais. Temos ainda uma previsão de inaugurar esse ano aproximadamente 1.200 casas além dessas. Nós precisamos distribuir os investimentos para que diversas cidades tenham sustentabilidade no Estado do Espírito Santo ou que todas as cidades tenham condições de ofertar os serviços básicos para a população. Legenda Adriana Zanotto